Olá, eu vou apresentar a vocês uma das obras do projeto Grito das Nações. Milagre da multiplicação da ONU. A ONU vai tentar fazer com que pães e peixes se transformem em alimento para resolver a fome do mundo. O mundo está abaixo da linha da pobreza e os governos humanos estão tentando resolver. Mas se elas vão de fato resolver, esta obra tem de ir a registrar esses acontecimentos. Na verdade, nós só teremos alguma multiplicação para os olhos humanos com a liberação da engenharia genética. Está dentro do projeto chamado Nova Ordem Mundial ou Resgate da Credibilidade Política Internacional. Isso vai acontecer. Não será um benefício para a humanidade, porque nós teremos aí grandes confusões, grandes tribulações e grande insatisfação pela retirada do Império Religioso de Circulação. No entanto, essa é uma das cenas que você não vai esquecer. Já está registrada a obra de arte a serviço da informação.